Bora lá pessoal, eu me chamo Gui Menezes e hoje nós vamos tocar a música The Great Beyond da Battle Music. Mano, é top hein? Vamos começar com o captador do braço e o tone todo aberto. Paleta! Morreu. Na próxima parte vamos fechar todo o tone novamente. Com o dedo perto do braço, tônica. Abriu o tone, baleta, intro. Verso. Paletada bem de leve agora. Com o refrão. Vamos lá. Cara, nessa parte, a primeira vez que eu ouvi, achei que era sintetizador, mas não é. É realmente o som do baixo, porém, o tone todo fechado e nós vamos tocar com o dedo bem próximo ao braço aqui. Beleza? Vai dar esse som bem encorpado. Bora lá, dois. Vamos lá. Vamos lá, abrir o tone. Valeta, dois. Oitavo. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 É absurdo E depois Tanto na intro Quanto na parte do Daquela Peraí pra ponte lá Ele fecha todo o tone do baixo E nós vamos fazer aqui Dois, um, seis É absurdo Olha esse timbre, cara Quando vai pufar aqui parece que vai Tá ligado? Muito bom Então Essa música não tem tanto segredo Mas eu vou passar pelo menos o desenho aqui da Penta Pra vocês Bora lá Começando em dois Abriu Fez com paleta A mesma coisa Vamos lá Fechou? Pessoal, esse foi o vídeo Cover da música The Great Beyond E aula Também As partes que eu acho Que são mais difíceis aí Beleza? Se você ainda não me segue Se inscreve no canal aí E até a próxima